Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando aqui no Red Dead Redemption 2, vamos estar mostrando hoje como fazer um dos amuletos dos animais lendários, o que você teve caçando recentemente, qual seria esse animal, esse amuleto seria o rabo da raposa, então basicamente, a gente fez um vídeo mostrando onde encontrar a raposa lendária, e para fazer o seu amuleto você precisa vir até aqui, a loja clandestina, tem várias pelo mapa, geralmente você tem mostrado esse íconezinho aqui, espécie de um avental, você acha que é isso aqui? Então você vai encontrar aqui, Nebel de Ranch, você vai encontrar a loja clandestina embaixo em Rhodes, você encontra Sandini, então em vários locais você vai encontrar essa loja clandestina, e nela você vai vir nesse cara aqui, ou nos demais, e vai estar fazendo esse amuleto, basicamente você vem nele aqui e vem criar, vai aparecer a opção, tem aqui primeiramente tudo, tem os amuletos, então vou ter aqui dois amuletos que eu posso fazer, que é amuleto garra de raposa e garra no rabo, e outro amuleto pato de leão, mas que é de uma missão que você faz, que futuramente você vai ir mostrando também, como conseguir esse amuleto, mas hoje o meu objetivo principal é estar fazendo um amuleto garra de raposa, eu vou estar deixando no finalzinho deste vídeo, o link para o próximo vídeo da caça da raposa lendária, mas basicamente, ao vir até uma loja clandestina, você vai ter a opção de fazer este amuleto, então basicamente você vai precisar de mais 3 dólares para estar fazendo este amuleto, então, tem vários outros amuletos que você pode fazer aqui, em todos os animais lendários, então, o outro que eu posso fazer no caso seria a pato de leão, que eu já fiz essa missão anteriormente, mas eu vou estar deixando de fazer um vídeo específico sobre ele, então, vamos estar mostrando depois, enfim, agora vamos ver o que no caso é interessante deste amuleto aqui, eu nunca me perguntava a pergunta sobre uma aquisição em minha vida, aparentemente 5 segundos tempo que o ódio de águia pode ficar ativo, então, o amuleto não tem tanta serventia assim, ódio de águia, mas, é interessante, para equipar este amuleto precisa ir a uma loja, onde você pode equipar uma vestimenta, ou então, no acampamento, onde você pode acessar o baú de roupas, você pode estar equipando este amuleto, que é o amuleto da raposa, enfim, é bom restaurar. É, exatamente, principalmente, você equipa somente os talismãs, os amuletos, ao você fazer ele já vem automaticamente se inventar, então, basicamente é isso, é, aqui nós, dos, progresso, você vai encontrar a esquerda equipamentos, compêndio, equipamentos, vou encontrar aqui, aqui ó, talismã, amuleto, amuleto, garra de raposa, aumenta permanentemente 5 segundos, o tempo que os olhos de águia podem ficar ativos, então, esse aqui, basicamente, é o nosso amuleto, que fizemos, que agarra de raposa, mas, enfim, com isso, vamos chegando ao final de mais um vídeo, espero que tenha ajudado, se tenha gostado mais esse, é isso aí, até a próxima, e valeu!